Olá querido líder de sucesso, a graça e a paz, que bom estar aqui com você mais uma vez no nosso canal Liderança de Sucesso e é um prazer poder estar toda semana postando vídeos que estão abençoando sua vida, estão abençoando sua cela, sua igreja e treinando você para ser um líder melhor. Eu quero aproveitar aqui para poder dizer se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça parte dessa comunidade de líderes que está revolucionando por esse Brasil, tendo uma liderança de muito sucesso. Aperta um botãozinho que está aqui embaixo e faça parte dessa comunidade que tem abençoado milhares e milhares de pessoas. Olha, hoje eu quero falar com você sobre três coisas principais para a multiplicação de uma célula. Existem três coisas principais para a multiplicação de uma célula e eu estou falando esse vídeo para você aqui da minha casa, onde acontece uma célula. Aqui na minha casa, os meus filhos, toda semana, meus filhos estão participando de uma célula, eu sou anfitrião de uma célula e eu quero dizer para você do que nós estamos buscando para que a nossa célula, ela esteja constantemente multiplicando. É o que eu ensino na igreja, é o que eu ensino para os supervisores de célula, é o que eu ensino para cada líder lá da nossa igreja. Olha só, a primeira coisa importante que nós precisamos ter para que uma célula multiplique é um número apropriado de pessoas. Se você quer multiplicar a sua célula, você precisa que a sua célula atual, ela esteja aí pelo menos com 13, 14, 15 pessoas seria o ideal para você multiplicar, 15 pessoas seria o ideal para você multiplicar. Se você não tem 15 pessoas, possivelmente você vai multiplicar a sua célula e essas células podem ficar fracas depois. Então você tem que ter pessoas, trabalhar com a sua equipe, trabalhar com os irmãos que fazem parte da sua célula para ganhar pessoas novas. Existe um vídeo no nosso canal chamado o DNA de uma célula saudável e uma das coisas que fazem parte desse DNA é evangelismo. Se você quer ganhar novas pessoas, precisa evangelizar, tá bom? Isso aqui é muito importante, tem que ter pessoas. Segunda coisa que você precisa ter para que a sua célula multiplique, você precisa ter um novo anfitrião, é isso aí. Se você já está ali na sua célula, trabalhando para poder ela multiplicar em breve, você já precisa saber quem é o novo anfitrião, quem é a pessoa que vai abrir a porta da sua casa para que uma nova célula ela venha acontecer. É muito importante você já começar a trabalhar isso. Existe um projeto que nós aplicamos dentro das quatro colunas do MDA, que é um projeto que nós aplicamos de crescimento na igreja, chamado Projeto Levando a Arca. Esse Projeto Levando a Arca faz com que a célula, durante um mês, cada semana ela aconteça na casa de um irmão e um dos propósitos é que esse irmão que recebeu a célula no Projeto Levando a Arca, ele possa ser um futuro anfitrião. É muito legal. Eu tenho melhor sobre, mais detalhadamente sobre esse projeto dentro do nosso curso das quatro colunas. No final eu vou dizer algumas dicas importantes para você que quer conhecer melhor. A terceira coisa importante que nós precisamos ter para poder multiplicar uma célula é um novo líder. É isso mesmo. Se você já tem ali pessoas, se você já tem um novo anfitrião, e agora o que vai faltar para poder você multiplicar a sua célula? Um novo líder. Então toda célula precisa já ter ali alguns líderes em treinamento e essas pessoas precisam saber que a próxima célula que vai multiplicar, elas vão estar assumindo a liderança. Assumindo a liderança. É importante que elas estejam sabendo disso. Então, se você já tem pessoas, um novo anfitrião e um novo líder, qual vai ser a data da multiplicação da sua célula? É muito importante que toda célula tenha no seu mural da célula a data da próxima multiplicação. A data da próxima multiplicação precisa estar no mural da sua célula. Existe um treinamento que nós damos das quatro colunas do MDA, que nesse treinamento nós ensinamos como você ali fazer o trabalho do projeto levando a arca para um novo anfitrião, como ganhar novas pessoas e como levantar um novo líder. Esse treinamento das quatro colunas, ele também faz parte do líder online. É um ambiente aonde você pode estar pegando todos os nossos treinamentos e dentro desse ambiente do líder online você vai usufruir dos quatro colunas do MDA, curso de supervisores, o novo curso multiplicando a liderança que logo logo vai estar lá e muitas outras estratégias que eu aplico. Depois, se você quiser informação, coloca aqui embaixo no comentário que a minha equipe, ela te diz direitinho o que você tem que fazer. Então, você vai multiplicar a sua célula. Lembre-se, um número bom de pessoas, dois, um novo anfitrião e três, um novo líder. Você precisa avaliar isso. Beleza pura? Olha, se você ainda não está nos seguindo no Instagram, eu estou colocando algumas lives lá, pelo menos uma vez na semana, no Instagram. Vai lá e me segue lá, arroba pastorbrunom, arroba pastorbrunom. Vai ser muito bom estar interagindo com você através das redes sociais. Beleza pura? Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outros colegas, compartilhe com seus discípulos, com os líderes de celos da sua igreja. É um prazer para mim poder estar servindo vocês. Um grande beijo no seu coração, Deus te abençoe muitíssimo e até o próximo vídeo.